E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal, dando continuidade a minha série sobre o javali. Hoje eu vou falar um pouco sobre a ecologia da espécie, algumas características e alguns problemas que eles causam. O javali é um artiodáctilo nativo da Eurásia, tendo como distribuição natural a Europa continental até as ilhas de Java e Sumatra. Atualmente os javalis estão presentes em quase todos os continentes, menos na Antártica e algumas ilhas oceânicas, fazendo ser um dos mamíferos mais amplamente distribuídos do mundo. Essa espécie pode ser encontrada em sua forma nativa, doméstica ou asselvajada. No Brasil, a forma selvagem é conhecida como javali. Sua capacidade de caminhar por longas distâncias em busca de alimento e proteção retrata bem a adaptação a diferentes ecorregiões. Eles conseguem atravessar áreas degradadas, campos, florestas, áreas úmidas e matas ciliares. Esses animais podem ser grandes e pesados, dependendo das condições em que vivem. Os machos adultos geralmente pesam até 115 quilos, enquanto as fêmeas podem pesar até 75 quilos. Os machos tendem a ser mais compridos e altos que as fêmeas, além de possuírem cabeças maiores e serem mais pesados quando jovens. A taxa reprodutiva dos javalis é bastante alta, tendo em vista que as fêmeas entram na idade reprodutiva com menos de um ano e podem ter mais de uma ninhada por ano, variando de 4 a 10 filhotes por ninhada. A estrutura social das populações de javalis é caracterizada por machos solitários e grupos de fêmeas com seus filhotes, que podem chegar a até 20 indivíduos. Os machos passam a viver sozinho depois que atingem a maturidade sexual e se juntam aos grupos somente para o acasalamento ou para dividir fontes de água e alimento. Esses machos possuem caninos na parte superior e inferior da boca e os caninos crescem continuamente e são muito importantes na hora do ataque para disputar as fêmeas. Dependendo da abundância e distribuição dos recursos, o javali é ativo de 40 a 65% do seu tempo, sendo buscando alimento ou se deslocando. Os jovens de 3 a 8 meses tendem a ser principalmente diurnos, enquanto os adultos parecem ser predominantemente noturnos. Nos períodos de inverno, parece haver menor atividade noturna, o que pode estar associado à economia de energia. A espécie é generalista oportunista. Sua dieta é composta principalmente de matéria vegetal, mas consomem também invertebrados e alguns vertebrados. As culturas agrícolas também são uma fonte de alimento vegetal, sendo consumidas as culturas de milho, arroz, trigo, sorgo, batatas, aveia e feijão. Uma característica importante do javali é o seu hábito de chafurdar, principalmente em áreas úmidas. Esse hábito fornece proteção contra insetos e parasitas e ainda auxilia na termorregulação, tendo em vista que eles não possuem glândulas sudoríparas. Após chafurdar, o animal costuma se esfregar em árvores, pedras, cercas e troncos caídos, possivelmente para remover parasitas ou por mero conforto. Essa espécie possui uma alta capacidade invasora por possuir grande massa corpórea, alta taxa reprodutiva, amplo nicho ecológico e uma dieta onívora, além de possuir um baixo número de predadores. As espécies exóticas invasoras constituem a terceira principal causa de extinção de vertebrados no planeta, e o javali está na lista das 100 espécies invasoras mais graves, principalmente por problemas econômicos, como ataques a lavouras e como reservatório de doenças humanas e de animais domésticos, doenças virais e bacterianas e também podem portar parasitas. Em relação à saúde humana, podem transmitir a brucelose, leptospirose, salmonela, tuberculose, toxoplasmose, sarna sarcóptica, escherichia coli, triquinose, vírus da encefalite japonesa e doença do carrapato. Na pecuária e na vida selvagem, as doenças incluem a brucelose suína, tuberculose, febre suína clássica, parvovirose suína, vírus da doença de algésc, triquinose, febre suína africana, erizipela, salmonela, estomatite vesicular e a peste suína. Essas doenças podem ser transmitidas pelo contato direto com os javalis ou com as suas fezes, pela ingestão de alimentos contaminados ou pelo consumo de carne de javali mal preparada. Outro problema importante da invasão de javali é a extinção de uma ou mais espécies por princípio de exclusão competitiva. As espécies com utilizações de recursos muito similares não podem coexistir. E para piorar, a sua introdução ainda é auxiliada de forma ilegal por caçadores, gerando um conflito de interesses entre a sua erradicação e a sua manutenção para a caça. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa teu like aqui embaixo, comenta se gostou e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!